Fala galera, meus amigos, vocês estão com mais um vídeo bom galera do canal Um vídeo de bola, gente, é o seguinte, mano, esse vídeo de bola é muito legal, muito legal mesmo Porque, é o seguinte, mano, eu vou estar gostando de uns vídeos de bola só aqui na casa da minha mãe, tá bom? Só aqui na casa da minha mãe e, gente, eu queria agradecer a todos vocês que meu quadro tá chegando 139 inscritos E aqui na minha mãe, eu tô sem internet e, mano, daqui a pouquinho vai sair um vídeo, sabe do quê? De fantoche, é, de fantoche, vai sair um vídeo de fantoche, mano, muito da hora mesmo E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante mesmo E aciona o sininho de notificação, vai receber todos os vídeos que eu postar, beleza? Ah, e sair vídeo meio-dia, duas, seis e oito no canal, beleza? Não sei se eu falei isso, mas deixa E o seguinte, galera, mano, e mais uma coisa também É... o que que eu falava, meu Deus? Jesus amado, o que que eu falava? O que que eu falava? Mano, eu acabei esquecendo, velho, o que que eu falava, mas deixa pra lá Seguinte, mano, eu vou gravar... Ih, ih, a bola cai lá pra fora, daqui a pouco eu vou pegar Pelo seguinte, deixa muito mais de muito like O que mais uma coisa também Que... É... É... A série Só vou voltar só domingo, só vou postar o vídeo só domingo Só domingo Que merda Então, galera, é o seguinte, mano Ah, velho, infelizmente Eu não tô sem internet agora, nesse momento Não postaria E também, mais uma coisa também Que... O espaço que é bom pra стоar pode gravar Vídeos demais Olha só paredes Coisas e tal E tal, 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 tal E, mano Vamos até... E da mãe, mais uma coisa Vamo chegar Já tamo quase chegando a 140 inscritos Então me ajudem, por favor Porque só falta mais um inscrito Pra chegar a 140 Então me ajudem Porque já tamo pertinho de 140, beleza? Quando chegar a 150, 60, wanderla Quando chegar a 200 inscritos Aí eu vou ficar muito feliz Ela vai ter muita meta É isso Tá galera Então é o seguinte mano Eu vou lhe pegar a bola Vou lhe pegar a bola e já volto Galera beleza Voltei Tá a bola aqui Nossa, quebrou o vidro Então, mano, vamos tentar Acertar Tem que pegar na mão, tipo Treino de goleiro Mais ou menos assim Eita, perda Vamos lá Ah, mano, eu não consegui pegar essa Beleza Ah, perda Não vi, eu vou poder pegar essa Perdi Eu tenho mais 5 chances Não, 4 chances Ok Vamos lá, mano, eu venho aqui Beleza 1 ponto Mais ou menos Vamos tentar o outro Tadam com 1 1 ponto Um, apenas as 3 chances agora Eu tenho mais 2 pontos 1, 2 pontos Quase Perdi essa Quase perdi essa Mas não vou perder Agora A última Eu sou fera, meu irmão Eu sou fera Agora é pra completar Eu sou fera 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 A minha cabeça Eu sou fera Eu sou fera Eu sou fera Eu sou fera Eu são fera Eu sou fera Eu sou fera Então, galera, vocês viram aí Gente, cara, eu tô com muito medo Não é nem fazer mais isso Chega Chega Toma na semana Não é mais vida Deixa lá, que vocês chegam no canal E as outras Dizem A gente vê Todos os vídeos Não é mais desses Feliz Galera, então Eu sou fera Você é Tipo E Valeu Então galera, não se esqueça também Que sai vídeo de meio-dia, beleza galera? E não se esqueça de comentar com as coisas que nos comentaram aqui Eu vou gravar mais coisas e daqui a pouco Então vai ser um vídeo de fantástico E valeu, tchau!